Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Caroline, esse é o Por Aí com Carol, e hoje nós vamos embarcar em um passeio muito legal por Penedo, Visconde de Mauá e Maringá. E aí, vamos acompanhar essa aventura comigo? Então, gente, essa é a chocolateria que a gente escolheu para comprar os nossos chocolates, porque ela fica fora da Pequena Finlândia, logo, ela é mais barata do que a que fica dentro da Pequena Finlândia, e ela também tem uma sorveteria do lado de fora. O chocolate é muito gostoso, então vale muito a pena comprar nela. E aí, ali é a fábrica de chocolate que eu falei com vocês, esse aqui é o restaurante zero a zero, grande, que tem. E aqui é a Pequena Finlândia. Você já entra na entrada, e você já entra na rua principal, que é essa da Pequena Finlândia, a famosa rua dos guarda-chucas. Aqui tem os restaurantes, tá vendo? Aqui tem essa chocolateria daqui, só que ela é mais cara do que aquela. Tá vendo? Tem outros restaurantes. A cidade tá bem cheia, apesar da pandemia, não dá pra ver. Aqui também tem outros restaurantes. Tem muita lojinha aqui dentro. E aqui tem uma loja aqui, né, dentro da Pequena Finlândia, de doces, ó, em Pório Penedo, tem geleia, tem um monte de coisa. E aqui tem um monte de coisa. E esse é o Shopping Viking, que fica depois da Pequena Finlândia. Ele é um shopping que tem uma área verde, pra você poder curtir um pouco o dia. Tem umas lojas de roupa, tem umas lojas de souvenir, e tem também bastante loja com aquelas pastinhas, pra você experimentar, de truta, salmão, tem cachaça, queijo. É um shopping bem legal e vale a pena conhecer. Agora, saindo de penido, nós vamos direto pra Visconde de Mauá. Essa é a aldeia dos imigrantes e tem algumas lojas lá dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Maringá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostaram das cachoeiras? Espero que sim. Então, eu peço agora pra vocês que vocês se inscrevam no canal, curtam, ativem o sininho, comentem nos vídeos e me digam o que vocês acharam desses lugares maravilhosos. Então, até a próxima e vamos por aí com o Carol.